É, fi, eu acho que daqui a pouco o STJD vai ter uma sala verde ali, só palmeiras, os caras já chegar, cafezinho ali, já se sentir especial, porque tá todo dia, fi, todo dia é um novo. Trouxe a informação mais cedo que o Abel vai ser jogado duas vezes no mesmo dia, e agora o Zé Rafael, por ter falado aí da Copa do Brasil, né, cara, ou seja, o cara, ele é roubado, e aí ele desabafa, e ele, ele tá uma punição. Basicamente, é muito parecido com o que o jogador de São Paulo, o Michel Araújo, fez, só que o Michel Araújo já falou no final do jogo, né, o Corinthians, o São Paulo tava ganhando na Itaquera, o Corinthians teve um pênalti, mano, nunca que foi pênalti, que o lado, o Rafinha no Wesley, e aí ele já falou já na hora, não sei se foi intervalo, ou na hora, no final do jogo, que foi roubado, e depois ele pegou o jogo, tá bem parecido. Mas o Zé Rafael, ele falou depois, né. O Zé Rafael será jogado pelo STJD por dizer que o Palmeiras foi roubado na Copa do Brasil de 2022. Deixei entre aspas aí, não, filho. O volante fez declaração pós-jogo contra o São Paulo, em junho, pelo Brasileirão. Abel Ferreira também será réu no mesmo dia, em processos do tribunal. A matéria aqui é do Tiago Ferre. O Zé Rafael será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, por ter declarado que o Palmeiras foi roubado na Copa do Brasil do ano passado contra o São Paulo. A denúncia foi feita pelo artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipifica pelas demais regras. A pena vai de um a seis jogos de punição. A declaração aconteceu após a partida contra o São Paulo, dia 11 de junho, pelo Brasileirão, na Zona Missa do Morumbi, após a vitória por 2x0. O meio-campista deu a seguinte declaração. Questionável ou não? Naquele ano, lá nós fomos roubados. Não tem explicação. O jogo estava controlado na nossa mão, mas já passou. Esse ano são novos desafios, novas oportunidades, e encaramos isso dessa forma. No mês passado, Michel Araújo, do próprio São Paulo, levou um jogo de gancho porque falou no clássico contra o Corinthians que seu time estava jogando contra a 12, criticando a arbitragem. Zé Rafael está se recuperando de um estiramento sofrido no joelho direito e está mais próximo de voltar a atuar. Ele participou de parte do treino dessa quinta e transição entre a parte física e técnica após tratamento no departamento médico e aqui do Abel, sendo réu duas vezes. Vocês têm um vídeo aí que eu postei também. Então, do Zé Rafael, muito parecido com o do Michel Araújo. O Michel Araújo pegou um jogo. Então, ao que tudo indica, vai acontecer a mesma coisa com o Zé Rafael. Eu nem tenho o que falar, mano. Eu simplesmente não sei o que eu falo. Porque, assim, o cara não pode nem expressar a indignação dele, tá ligado? O cara não pode falar o que ele pensa, o que ele sente e simplesmente é punido. E isso, como eu falei, se aplica também ao Michel Araújo, né, do São Paulo. Especialmente o Michel Araújo no calor do jogo ali, acabado de ser roubado. O cara foi falar ali e tomou a suspensão ali. O que me deixa bem preocupado, porque o jogador, ele sempre, mano, cabeça quente, ele vai falar alguma coisa. Você vê que o lance do ano passado estava engasgado até hoje. E é roubado. E roubado não quer dizer, assim, que o Cazares ligou para a CBF. A CBF bolou todo um esquema e fez... Não quer dizer... Porque os caras levam para o outro lado, né? Como se roubado, como se o, tipo assim, o clube do São Paulo, o clube que você jogou contra, tivesse feito tudo, tivesse feito um acordo com a CBF e tudo mais. Não, roubado significa que teve um erro de arbitragem, ponto. Isso aí é a linguagem mais velha do futebol. O João Martins, sim, falou do sistema. Ele foi bem claro, ele foi enfático. Mas quando o cara fala roubado, né, como foi o Michel Araújo, pra vocês verem aqui na clubismo, ou quando foi o Zé Rafael, é a linguagem antiga do futebol, mano. Simplesmente, o resultado foi mudado, alterado, por uma questão externa, né? Externa aos jogadores, né? Vai pra arbitragem. No caso do Palmeiras, nem a arbitragem foi, porque nem usaram a parada, né, do VAR. Enfim. Então, o cara, mano, fica simplesmente à mercê. Tipo assim, ou aceita, ou vai tomar punição. Cala a boca e joga. É basicamente isso que acontece quando um cara, ele se manifesta, fala o que pensa e toma a punição. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. É que assim, tem gente, tipo, tem gente, tem jogador de determinados times que fala o que querem, né? Fala o que quer. E não acontece nada. Mas tem alguns que não têm essa liberdade, não, e tá sempre se lascando. Então, jogador do Palmeiras aí tem que se policiar mesmo, velho, porque qualquer coisinha pode dar ruim. Beleza? Vamos ver aí, vamos aguardar aí o julgamento do Zé Rafael. Eu espero que, sei lá, pelo menos a pena mínima aí. Pra não ter... Ele já tá fora por lesão, né? Ficar mais fora por suspensão também é foda. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.